Eu não sei dizer O que quero dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Você quer dizer Eu não sei por que Eu tenho que dizer Eu amo você Se eu não sei dizer O que quero dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai me entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Venha acender Música Música